Senhor, neste momento eu te clamo, Pai, por dons espirituais. Ó Pai, nós precisamos dos teus dons. A tua palavra diz, buscai com zelo os melhores dons. Ah, meu Deus, derrama sobre nós. Distribui sobre cada ouvinte neste momento. Distribui, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu esposo, os teus dons. Distribui, Senhor, sobre cada irmã que está orando comigo, cada irmão que está orando comigo. Distribui os teus dons, ó meu Deus, sobre todos aqueles que estão com a vida no altar. Aqueles que estão na tua vontade, que estão buscando a tua palavra, a tua presença. Meu Deus, que estão procurando andar em santidade. Derrama neste momento os teus dons. Ó meu Deus, não indiscriminadamente sobre pessoas que não têm um compromisso contigo. Mas eu peço, Senhor, derrama os teus dons sobre todos aqueles que estão buscando juntamente comigo. Ah, meu Deus, e que têm compromisso contigo e que têm andado com sinceridade. Eu te peço neste momento, a tua palavra diz. Ó meu Deus, buscai com zelo os melhores dons. Derrama sobre nós os dons de profecia, os dons de curar. Derrama sobre nós o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas. O dom de curas e de milagres e maravilhas. Derrama sobre nós, ó Senhor Jesus, os dons, meu Deus, da variedade de línguas. Derrama sobre nós, nós te pedimos. Ó meu Deus, precisamos, ó Senhor, dos dons de curar. Os dons de operação de maravilhas, os dons de milagres. Nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós os teus dons. Pela tua misericórdia, nós precisamos, ó Senhor, precisamos de ti. Meu Deus, precisamos, nós carecemos. Ó Pai, para que as pessoas possam ver que o Senhor ainda opera nos dias de hoje. Para que as pessoas, os incrédulos, possam ver que realmente o Senhor cura. Para que os incrédulos que dizem que a cura é para os tempos antigos. possam ver que o Senhor está conosco e possam se dobrar diante de ti e venham se converter. Ó meu Deus, e venham se converter dos seus maus caminhos. Ó, derrama sobre nós, ó, eu quero te pedir neste momento os teus dons. E sobre a vida de cada irmã que tem clamado comigo. Sobre a vida de cada irmão que tem clamado comigo. Derrama sobre nós, ó Senhor Jesus. Nós precisamos, ó Senhor, dos teus dons. Ah, meu Deus, nós precisamos, Pai, para fazermos a tua obra. Para ganharmos almas para ti. Ó Pai, para que as pessoas vejam e creiam. A tua palavra fala sobre os dons. E diz, Senhor Jesus, que as pessoas que não creem, eles começarão a crer. No momento que eles verem com seus próprios olhos. Ah, meu Deus, venha curar. Meu Deus, nós te pedimos. Ah, Pai, derrama sobre nós os dons de cura. Usa-nos, ó Deus, as nossas mãos para ordenarem a cura. Para ordenarem, meu Deus, os milagres. Para interpretar sonhos. Interpretar línguas. Ah, Senhor, dá-nos a interpretação. Dá-nos, ó Senhor, o discernimento de espírito. Para decifrar o que vem de ti e aquilo que não vem. Para não aceitarmos o espírito de engano no nosso meio. Dá-nos visões. Visões. Os dons do conhecimento e da sabedoria. Ó Deus, que nós possamos interpretar as visões. Que possamos ter o conhecimento. O dom da palavra e do conhecimento. Derrama sobre nós, ó Senhor, os teus dons. Não para usarmos no nosso bel prazer. Não para pecarmos ou negociarmos com os dons. Meu Deus, nós não queremos os teus dons para ganhar dinheiro. Ó Pai, nós não queremos a tua unção, Pai. Ó meu Deus, para nos tornarmos conhecidos diante dos homens. De acordo com a vontade humana que Deus, muitas vezes, deseja a fama. Ó meu Deus, mas que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja engrandecido. Que o teu nome seja enaltecido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre nós, ó Senhor, os teus dons. Nós precisamos a cada dia a mais. Precisamos de ti. Ó Pai, nós buscamos os teus dons. Derrama sobre nós. Nós precisamos. Nós carecemos. Nós dependemos de ti. Nós somos carentes, ó Senhor, do teu amor. Deus de misericórdia. Deus de poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome do teu Filho Jesus que nós te pedimos os teus dons. Amém, Senhor. Amém.